Tá? Então, se ninguém tem uma objeção, eu vou começar. Não, nenhuma. Tem? Não, nenhuma. Tem uma? Ixi, meu Deus, eu já nasceu, não vou mais com o dedo. Não, 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 não tem. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Partilhar essa janela aqui. Vocês estão vendo aí a janela? Tá aparecendo. A letra é feia pra caramba, mas enfim. Pessoal, a gente viu ontem o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides diz, ele diz o seguinte, eu vou botando em inglês aqui pra gente se acostumando à leitura, tá bom? Então, even é dados. Dados, A e B pertencente aos números inteiros, e é bom lembrar esse Z, o conjunto dos números inteiros. Positivos, negativos e o zero, né? Então, são os inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, e os negativos, Z, 1, 2, 3, mais o zero. E esse A tem de ser diferente de zero, tá? Existe um único par, single pair, E e R, ou seja, o quociente, quociente e reminder, tá? Por isso que essas letras têm esse E e R, porque é o P de quociente e R de reminder. É a mesma coisa em português, é quociente e resto. Também pertencentes a Z, tá certo? Tais E, B é igual a A vezes E mais R, com R maior ou a zero e menor e o módulo de A. E é o módulo de A? O módulo de A é o A, um sinal positivo. Vamos supor, eu esteja estudando a divisão por menos 3, mas os restos terão de ser menores e 3, ou seja, o módulo de A. Tá certo? Sempre eu vou pensar no módulo aqui. Então, e vamos dar um exemplo, só para lembrar de ontem, para a gente entender por que a coisa funciona desse jeito, tá? Então, eu tenho 42. 42, se eu for fazer uma divisão por 5, tá? Vai ser 8 vezes 5 mais 2, né? 40 mais 2, certo? Isso eu estou considerando a divisão por 5, tá bom? Imagine, eu resolva botar um número maior do que 8. Eu coloquei o 9. Então, ficou 9 vezes 5, 45. Para chegar em 42, eu agora tenho de tirar 3, né? Então, é 45 menos 3. 42 é 45 menos 3. Só que nesse caso aí, vocês podem ver, o resto fica menor do que 0. E o que é que diz o nosso algoritmo? E o resto tem de ser maior ou igual a 0. Ele não pode ser menor do que 0. Então, a gente vê que o par 9 e menos 3 não atende a condição do algoritmo de Euclides, né? Porque o resto lá fica menor do que 0. E se eu resolver um número menor do que 8? Por exemplo, no caso 7. Então, eu vou escrever 42 como sendo 7 vezes 5, mas 7 vezes 5 dá quanto? 35. Para fazer 42, eu tenho de botar 7. Só que 7 agora não funciona por quê? Porque o resto agora é maior do E, o módulo de 5. O módulo de 5 é 5, né? Então, fica 7. 7 é maior do que 5. Então, não pode. Então, a gente percebe que o 8, 1, 2, o 8 sendo o E e o 2 sendo o R, é o único par que satisfaz o algoritmo de Euclides. Está certo? Tudo bem? Fones ligados para responder. Minhas perguntas não são retóricas. Alguém tem alguma dúvida? Veja, a gente está estudando divisão. É matéria lá do primeiro ano primário. A gente não está vendo nada incrível, fantástico, extraordinário, não. Só que é assim, tem coisas simples que geram coisas muito interessantes na matemática. Próximo exemplo, o 93. Então, aí na linha do meio você vê, 93 é em, é 9 vezes 10, e dá 90, 1 mais 3. Tá, beleza. As condições estão todas ok. Em é o quociente. O quociente é 10 e o resto é... Perdão, o quociente é 9, né? Eu estou falando na multiplicação por 10, na divisão por 10. Então, o quociente é 9 e o resto é 3. Tá, beleza. Se eu colocar um número maior, em vez de 9, eu coloco a 10. Vai ficar 10 vezes 10, 100. Mas aí, para chegar em 93, eu tenho que tirar 7. Então, meu resto vai ficar menos 7. Só que menos 7 não atende à condição, por quê? Porque ele é menor, é zero. E se eu pegar um número abaixo de 9, tá? Para ser o quociente. Vai ficar 8 vezes 10, por exemplo. E aí eu tenho que somar 13. Para poder 80, um 13 dá 93. E agora, de novo, o meu resto é 13, ficou maior do que 9. Também não atendeu às condições do algoritmo de amplíntese. Então, o único par que faz 93 ser inscrito como divisor de 10, né? 9 vezes 10, mais 3. Qualquer outro par de números vai furar as condições do algoritmo. Tá certo? Então, esse aí, pessoal, é um algoritmo de unicidade. A gente chama algoritmo de unicidade por quê? Ele está me dizendo que existe apenas um par. Não existem dois pares, só existe um par. Para cada número, quando você pensa na divisão em relação a um certo número, tá? Só existe um par que satisfaz as condições do algoritmo de amplíntese. Essa é a primeira, a grande conclusão do algoritmo de amplíntese. Se você olhar essa linha de baixo aí, do 42, por exemplo, 7 vezes 5, mais 7. Imagina, você está fazendo essa divisão com feijãozinho. Eu ensinei meu filho a fazer divisão com feijão. Então, por exemplo, tem 42 feijões na minha mão. Eu quero dividir por 5. Então, eu vou fazer o quê? Grupos de 7, né? Eu vou tentar organizar 7 grupos de 5, tá certo? No caso. Aí eu botei um grupo de 7, um grupo de 7, um grupo de 7, um grupo de 7, 5 grupos de 7. Quantos feijões tem no chão? 35. Mas eu ainda tenho 7 feijões na mão. Isso me diz que eu ainda posso montar um grupo de 5. Tá certo? Certo. A mesma coisa com 93. Se eu tiver 93 feijões na mão, eu quero dividir por 10 pessoas. Então, eu vou começar a montar 10 grupos. De quanto? De 8. Aí eu boto 8 feijões, 8 feijões. 10 grupos de 8 feijões. Quantos tem na mesa? 80 feijões. Mas eu ainda tenho 13 feijões na mão. Eu tenho que pôr 1 feijão em cada grupo para poder sobrar 3 feijões na minha mão, né? Então, eu vou fazer 10 grupos de 9 feijões, tá certo? Então, basicamente, é isso. Ed, só confirmando, só para ter certeza. O resto, ele sempre vai ser menor ou igual ao consciente, né? Para o algoritmo ser satisfeito. O resto vai ser sempre menor do eu divisor. Do que o divisor. Ok, perfeito. Eu divisor. É menor ou igual ou menor, sempre menor? É menor do... Eu módulo do divisor. Por exemplo, se o divisor for menos 3, o resto tem que ser menor e 3. Entendi. Não é menor ou igual, não. É menor mesmo. Ok. E a gente vai entender... Tá? Então, a gente vai entender por esse menor escrito. Agora, vamos olhar essa tabelinha aí. A gente fez isso aqui. Oi, pois não? Eu tenho uma dúvida. É algo bem básico, tá? O que é o consciente na matemática? Pode me explicar, por favor? Claro, o consciente. Vamos lá, vamos... Ah, eu não estou compartilhando a tela toda, né? Eu estou compartilhando só a janela, não é isso? Sim. Isso, isso. Tá, então deixa eu mudar essa situação. Eu vou compartilhar a minha tela... Minha tela toda para poder... Para poder falar sobre isso, Nimeira. Só um instante, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela cheia aqui. Eu não gosto muito de compartilhar a tela cheia, porque esse efeito infinito dói na minha vista. Mas vamos lá. Vamos ver aí. Vocês estão vendo agora o... O pente, tá certo? Então, vamos ver... É exatamente um dos casos que a gente estava fazendo lá, tá certo, Nimeira? Para a gente ver aqui. O 42. A gente está considerando ali a divisão por 5. Então, vamos escrever aqui. Exatamente como a gente faz na escola. Minha letra é feia, tá? Desculpem, mas é assim mesmo. Então, a gente escreve assim na escola, né? Sim. 42 por 5. Esse, cara, I, é o B do nosso algoritmo lá. Lembra, o nosso algoritmo fala assim, B igual a A vezes E, né? Mais 5, tá certo? É, né? Não é isso? Então, esse cara I a gente chama de dividendo. Dividendo. Foi assim que a gente aprendeu lá na escola. Esse cara I é o A, a gente chama de divisor. No nosso caso, I é o 5, né? Então, a gente tem aqui o dividendo. A gente tem aqui o divisor. O quociente é esse cara I, ó. O quociente é esse cara I. Quem é esse cara? Eu vou pôr embaixo, ó. 8. Então, 8 vezes 5. Aí, eu vou trazer para cá. Vai ficar 8 vezes 5, 40. E eu vou fazer uma subtração, né? Então, 42 menos 40 vai dar 2. E esse cara I é o resto. Então, I é o quociente, tá certo? I é o resto. I é o dividendo. I é o divisor. E no nosso caso, a gente chama de A. Ficou claro? Ficou, sim. Então, basicamente, quando você pensar nisso, é dividendo, divisor. Quociente. Você vai pôr I, né? É o resultado da sua divisão. Pessoal, queria lembrar I. A gente está falando de divisão inteira. Ou seja, divisão com o resto, tá certo? Não, sim. Não pode falar, por exemplo, e dar... Se eu pensar em divisão real, tá? Vai dar 8. Vai dar quanto? Vai dar 8 vezes 5. Vai dar 40. 40 para 2. Aí, eu vou pôr uma vírgula aí, não é isso? 0, 4. Aí, boto 4, fica 20. 4 vezes 5, 20. Dá resto zero. A divisão inteira, a divisão real, dá sempre o resto zero. Eu sempre posso pôr I uma fração para completar, mas não é o nosso caso, tá certo? A gente está falando em divisão. Quando a gente está falando de divisibilidade, a gente está falando de divisibilidade dos números inteiros. Isso me deixou confuso, porque eu fiquei... Mas... É, eu acho que você falou ontem uma coisa lá do tipo... Uma coisa ponto 2, né? É, aí eu fiquei pensando. Aí eu falei, ah, tá, é para a gente trabalhar só com inteiro. Não, é divisão de números inteiros, tá certo? Só retorno um ponto da aula passada, o 42, ele entraria no terceiro grupo, né? Porque a gente tem 0, 1, 2, ele estaria no terceiro grupo do... Exato, exato. A gente vai ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos olhar essa tabelinha com atenção aqui, tá certo? Primeiro, eu sei que se tiver dúvida, por favor. Ah, você já me falou várias vezes, tem problema com matemática, não nos senta, tá certo? Vai perguntando, vai perguntando. Tá bom, tá bom. Tá, então vamos olhar essa tabelinha. Eu tenho 0, começa com 0 em cima. 0 é igual a 5 vezes 0, mais 0. 5 vezes 0, dá 0. Somado com 0, dá 0. Nenhuma dúvida aí, né? Não. Agora, onde eu vou fazer o 1, por exemplo? Logo embaixo. O 1 vai ser 5 vezes 0, mais 1. 5 vezes 0, dá 0. Somado com 1, dá 1. O 2 é 5 vezes 0, mais 2. O 3 é 5 vezes 0, mais 3. O 4 é 5 vezes 0, mais 4. Veja, eu fui mudando só o resto. Nesse troço aí, ó. O 0, 1, 2, 3, 4 é o resto. O divisor é em. Eu tô falando da divisão de 5, né? Então, o divisor é em sempre o 5. O quociente é sempre 0. O quociente é sempre 0. Se eu fosse escrever essa divisão aqui, ó. Se eu fosse escrever essa divisão, por exemplo, a divisão do 3. Como é que ficaria? Opa, sempre tem o que é alquençado aqui. Se eu fosse escrever 3 dividido por 5. Eu sei, eu não posso pôr nada aí. E se eu puser 1 aqui, ele já passa de 3. E eu nunca posso passar, não é isso? Então, eu boto aqui quanto? Eu boto aqui 0. 0. 0 vezes 5 dá 0. 3 menos 0, 3. Então, aqui é o quociente 0. E o resto é 3. Tá certo? Então, quando você vem pra outra coluna... Agora vem o 5. Depois do 4, vem o 5, né? A gente tá lendo essa coluna. A gente tá lendo a primeira coluna, né? 0, 1, 2, 3, 4. É 5 vezes 0 mais 0. 5 vezes 0 mais 1. 5 vezes 0 mais 2. 5 vezes 0 mais 3. 5 vezes 0 mais 4. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 1 mais 0 dá 0. Dá 5. Oi? Não, só tava além da tabela. Perdão. Ah, tá. O 6. 5 vezes 1 mais 1. 5 vezes 1 dá 5. Essa multiplicação que a gente tá fazendo aí, a gente chama normalmente de prova dos 9. Prova real. Vocês estão lembrados dessa história de prova real? Não. Vamos lá, então vamos lembrar. Eu vou pegar i7, perdão, sempre que a gente tem que pegar o i7, de novo. Eu vou pegar 7 dividido por 5. Vai dar uma i, não é isso? Uma vez 5, 5. Correto. Aí eu boto isso, me traio, eu resto 2. Então, meu quociente é 1 e o meu resto é 2. Quando eu quero verificar se isso tá certo, eu faço. Eu faço 5 vezes 1, 5, somado com 2, tem de dar o 7. É chamada prova real. É desfazer a coisa. Tá? Quando eu digo i7 dividido por 2, perdão, por 5, dá 1, um resto 5, isso significa i5 vezes 1 mais 2, o resto 2, perdão, dá 7. Ou seja, o divididor multiplicado pelo quociente, mas somado com o resto, tem de dar o dividendo. Tá certo? Aham. Muito bem. Então, vamos lá de novo na nossa tabelinha. Então, a gente observa, existe um ciclo. Que ciclo é esse? É um ciclo de 5 e 5. Por quê? Quando eu vou no zero... Opa! Tem gente pedindo pra entrar ou tem gente que saiu? Não. Fez um barulhinho, eu pensei que era gente pedindo pra entrar. Tá. Então, vamos olhar aí. Então, a gente vai lendo a oluna por oluna, tá certo? Não é linha por linha, não. Oluna por oluna. 0, 1, 2, 3, 4. Quando eu chego no 5, acontece o quê? Agora eu tenho um grupo. Pensa no feijão. Pensa no feijão. Não tem nenhum feijão. Então, é 0 com o resto 0. Tenho um feijão. Vou dividir em grupos de 5. E pra 5 pessoas, 5 grupos, né? Vou dividir em 5 grupos. Vai ser 0 grupo. Eu não tenho feijões. Só tenho um resto. Quando eu tenho 2, eu tenho 0 grupos de 5. Tá? Eu não tenho como fazer grupos. Eu só tenho 2 feijões na mão. Eu só tenho o resto. O 3 é a mesma coisa. Eu tenho 3 feijões na mão. Eu não tenho como dividir pra 5 pessoas. Eu só tenho o resto. O 4. Eu só tenho 4 feijões na mão. Eu não posso dividir pra 5 pessoas. Eu só tenho 4. Agora, quando eu tenho 5, aí eu posso dar um feijão pra cada pessoa. Aí o significado do quociente é o número de elementos que eu dei pra cada elemento da divisão. E sobrou 0. Agora eu não tenho mais feijão na mão. Eu tinha 5 feijões, tem 1. Agora, se eu tiver 6 feijões, eu dou 1 feijão pra cada pessoa, pra cada uma das 5 pessoas, né? Porque eu tô dividindo por 5. E me sobra 1 feijão, o resto. Ele tá na minha mão. Sim. Se eu tiver 7 feijões, eu dou 1 feijão pra cada pessoa e na minha mão vão ficar... Sobra 2. 2 feijões. Se eu tiver 8 feijões, eu dou 1 feijão pra cada pessoa, quer dizer, 5 vezes 1 e fica 3 feijões na mão. Se eu tiver 9 feijões, eu dou 1 feijão pra cada pessoa e fica 4 feijões na mão. O resto é na minha mão. Se eu botar mais 1 feijão, se eu tiver 10 feijões, eu posso fazer. Eu posso dar 2 feijões pra cada pessoa. Ou seja, eu posso dar 5 grupos de 2 feijões e não vai sobrar nada na minha mão. Se eu tiver 11, eu tenho 5 grupos de 2 feijões, mas sobrou 1 feijão na minha mão. Se eu tiver 12, eu tenho 5 grupos de 2 feijões, mas sobraram 2 feijões na minha mão. Se eu tiver 13, eu tenho 5 grupos de 2 feijões, mas sobrou. Sobraram 3 feijões na minha mão. 14 é a mesma coisa. 5 vezes 2, 5 grupos de 2 feijões e sobraram 4. Agora, se eu fizer mais 1, ele vai ficar onde? Em linha ele vai ficar? Eu imagino que ele vai ficar na... Colocar 15? É, 15 feijões. A linha vai ser logo abaixo. Você está perguntando qual a classe que ele vai ficar? Eu imagino que vai ser 0. Não vai ser na linha abaixo, não. Vai ser na linha amarela, de cima. Sim, é 0. O resto é 0. O 15 está na linha do resto 0. Eu vou fazer 3 feijões. Só fazer uma pergunta. Eu não sei se eu me refiro a isso como anel do divisor 5, mas pelo que eu vi, ele aumenta na proporção que o divisor aumenta. Porque eu lembro que no anterior, da aula passada, você estava mostrando divisor 13, tinha 3 conjuntos que dá para separar os valores. É, mas assim, eu acho... Vamos mais devagar. Se a gente começar a falar em anel, opa, etc., a gente vai fazer uma confusão grande na cabeça das pessoas. Vamos devagar, vamos... Não, está bom. Eu sempre gosto de... Uma das regras para não doer é você introduzir devagar. Certo? Então, se você botar bem devagarzinho, bem devagarzinho, ninguém reclama. Está bom? Entendi. Então, se a gente vai falar em anel, opa, vira uma bagunça na cabeça das pessoas. Essas coisas, pessoal. Esse, aliás, só que fazendo uma parte aqui, é uma das razões pelas quais muitas pessoas não gostam de matemática. Vocês já ouviram falar em Jean Piaget, o educador, psicólogo, né? Educador. A principal teoria de Piaget é sobre educação. O Piaget diz assim, que a criança tem estágios. Então, o primeiro estágio é das operações concretas. Ela está... A criança só entende a coisa concreta. Por exemplo, se ela pega uma bola, ela põe na bola, põe a bola na bola, ela apalpa a bola, ela bota no olho, ela tenta ouvir a bola. Ela só entende as coisas concretas, dos sentidos. Depois, ela vai ficando mais sofisticada de mente. Até chegar na fase adulta, o que a gente chama de estágio das operações formais. Então, quando é o estágio das operações formais para Piaget, eu consigo abstrair a bola. Eu consigo abstrair o número, por exemplo, para pensar no X. Só que não é assim que a gente faz. A gente começa a introduzir o X na vida da criança, quando ela tem 10 anos de idade. E ela não está preparada. Ela não está preparada para isso. Então, acontece. Ela sente o choque, está acima da capacidade dela e ela se decepciona. E aí, ela raiva. Eu não gosto de matemática. Aí tem exceções, é claro. Você vai encontrar crianças como eu, por exemplo, com oito anos de idade, calculadora em uma folha de papel, eu deduzi os teoremas de convergência de séries, que eu só vim entender e estudar direito na faculdade. Você tem criança, como eu, por exemplo, que a professora mandou ele somar de 1 até 10 mil e ele terminou em meio minuto. E a professora perguntou como e ele mostrou para ela a fórmula para fazer. Ele somou a linha de 1, 10 mil, chamou de S. Depois ele somou de trás para frente, 10 mil, 1999, 1998, embaixo do 1, do 2. Aí ele somou os termos, ele viu que 10 mil ficava junto do 1, ficava 10 mil e 1. 9.999 ficava embaixo do 2, dava 10 mil e 1. Então eram 10 mil termos de 2001. Como ele somou S mais S, ele dividiu por 2, ou 10 mil vezes 10 mil e 1, dividido por 2. Ele perguntou para o professor, a professora deve ter tirado. Imagina. O cara tinha 6 anos, supostamente, quando bolou isso. Então, assim, tem criança que não desenvolve mais rápido, mas tem outras que não. Então, você tem que passar a educação pensando na maioria, não pensando no orólico feito eu. Entendeu? E aí, isso é um problema grave. Por isso que a gente consegue, tanta gente com raiva de matemática no mundo, a gente ensina ela na ordem errada. Tá. Então, por exemplo, no caso, o nosso Inze, ele vai para a linha amarela do topo, né? Ele é 5 vezes 3, mais 0. Se eu tiver Inze e feijões para dar para 5 pessoas, cada um vai receber 3 feijões e não vai sobrar nada na minha mão. Agora, o 16, ele vai para a linha do 11, né? Eu dou 5 feijões, dou 3 feijões para a pessoa, 5 vezes 3, Inze, e sobra 1 feijão na minha mão. O 17, o 17 vai para a linha do 12. Eu dou 3 feijões para a pessoa, 5 vezes 3, Inze, e sobram 2 feijões na minha mão. Então, o 18, o 18 vai para a linha do 13. São 5 vezes 3, Inze, sobram 3 feijões na minha mão. O 19 vai para a linha do 14. São 5 vezes 3, 14, sobram 4 feijões na minha mão. Então, o 19 sobra resto 4, 14 sobra resto 4. 23 vai para onde? 23 vai para a linha azul, não? 3. Vai para a linha do 13, né? Vai para a linha do 13. 3, 8, 13, 3, 8, 13, 23, por quê? 18, 23. Por quê? 18 vai para lá. 2. São 5 vezes 3, Inze, 1 mais 3, 18. 23. São 5 vezes 4, 20, não é isso? 1 mais 3, 23. Então, dá para observar, inclusive, que todo mundo na linha do 3 termina em 3 e 8. 3 mais 5, 8. Também está na linha do 3. 1 mais 5, 13, está na linha do 3. O próximo seria o 18, né? O outro seria o 23. O outro seria o 28. O outro seria o 33. E assim por diante. Todo mundo termina em 3 e 8, está na linha do 3. Vamos olhar a linha do 1. A linha do 1, todo mundo termina em 1 e 6. O 30 estaria na linha amarela, né? Na linha do... O 30 estaria na linha 0, é. Todo mundo termina em 0 e 5. Vocês já ouviram falar. Todo mundo termina em 0 e 5. É divisível por 5. Perfeito. Ele é múltiplo de 10, né? Ou seja, 2 vezes 5. Ou é múltiplo de 3, 5, né? Então, todo mundo termina em 0 e 5. Vai ser da linha do 0. 4. A linha do 4, todo mundo termina em 4 e 9. Então, quando eu pego, por exemplo, 839 dividido por 5, deixa resto quanto? 4. Eu nem sei. Eu nem quero saber. Olha, é o consciente, não. É saber só o resto. Tá? 839 dividido por 5, deixa resto 4. Eu tenho certeza disso. Porra, e? Não é muito simples. Se eu tirar 4, vai ficar em 835. E 835, deixa resto, termina em 5, né? E se termina em 5, está na linha do 0. Entendido. Entendi. Tá certo? É, e agora comecei a entender, tipo, o porquê fazer isso. Agiliza bastante na hora de você ter os resultados. Muito. E vai agilizar mais quando a gente se mete mais para frente agora, já, já. A mesma coisa que vale para o positivo, vale para o negativo. Vamos começar a ler aí do menos 15, da primeira aluna. Menos 15 é 5 vezes menos 3. Eu ainda estou falando da região por 5, tá certo? Então, dá 5 vezes menos 3, lembrando. E quando eu faço multiplicação e divisão de números inteiros, sinais iguais, dá positivo. Sinais diferentes, dá negativo. Perfeito. Tá certo? Aham. Então, como eu tenho 5, está com sinal positivo, o 3 está com sinal negativo, 5 vezes 3 vai dar menos 15. 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. O resto, 0. Eu não tenho mais nada na minha mão, tá certo? A mesma coisa, 14. Vai dar o quê? Vai dar 5 vezes menos 3, mais 1. Vai dar menos easy, mais 1, para poder tirar. Eu estou devendo easy, olha, eu botei 1, é devendo só 14. Lembra? Essa lógica aí do negativo é a mesma lógica do débito no banco. Tá? Eu estou te devendo easy. Aí eu fui lá para E1. E devendo quanto? 14. Então, eu somei 1. Na segunda linha aí, tem 5 vezes menos 3, dá menos easy. Somando 1, né? Dá menos a 12. Você parou 1. Usa a lógica do paráquio, fica bem fácil. 5 vezes 3 dá menos easy. Parando 2, eu fui devendo 13. Então, se eu estou devendo easy, parei 2, eu só estou devendo 13. Na linha do 12, do menos 12, eu estou devendo easy. 5 vezes menos 3. Parei 3, eu devendo 12. Então, de novo, eu deixo o resto 3. Está certo? Uhum. É. Certo. Então, a gente, de novo, tem as mesmas e mesmas aí de linha, né? Menos 11. 5 vezes 3, menos 15. Mais 4 dá menos 11. Aí o menos 10. O menos 10 volta para a linha do zero. Por quê? Porque é 5 vezes menos 2 e eu não preciso pagar nada. Menos 2, é verdade. O menos 9 é 5 vezes menos 2, mas eu parei 1. Então, era menos 10, eu parei 1, ele é devendo 9. E assim por diante, assim sucessivamente, até o menos 1. O menos 1 seria 5 vezes menos 1, dá menos 5. Eu parei 4, ele é devendo só 1. Então, todo mundo se encaixa em uma classe de resto. Vocês se concordam? Tanto positivo quanto negativo, todo mundo vai estar em uma dessas classes. Quando eu penso na divisão por 5, só existem 5 tipos de número. Os que deixam o resto 0, os que deixam o resto 1, os que deixam o resto 2, os que deixam o resto 3 e os que deixam o resto 4. Não existe outro tipo de número. E aí a gente fala no Z5. Esse Z5 é o conjunto dos inteiros módulo 5. Essa expressão módulo 5 a gente usa para ele. para representar o fato de que a gente está considerando os inteiros através da divisão por 5. E ele vai ser o oposto por quem? Por 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra. Em diabo, esses barras são conjuntos. São conjuntos. Quem é o 0 barra? O 0 barra é o conjunto dos caras que deixam o resto 0. Então, menos 20 dividido por 5, dá menos 4 com o resto 0. Menos 15, dá menos 3, dividido por 5, dá menos 3 com o resto 0. Menos 10, dá menos 2 com o resto 0. Menos 5, dá menos 1 com o resto 0. 0, dá 0 com o resto 0. 5, dá 1 com o resto 0. 10, dá 2, 5 dividido por 2. Perdão, 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 5, 2 com o resto 0. 15 dividido por 5 dá 3 com o resto 0, 20 dividido por 5 dá 4 com o resto 0 e assim sucessivamente por isso que eu botei a reticência para o lado de cá e a reticência para o lado de cá esse conjunto vai para o infinito do lado negativo e vai para o infinito do lado positivo o 1 barra, quem é? é o conjunto dos caras que deixam o resto 4 1 barra perdão, que deixam o resto 1 1 barra deixa o resto 1 então por exemplo, 1 é 5 vezes 0, mais 1 6 é 5 vezes 1, mais 1 11 é 5 vezes 2 mais 1 16 é 5 vezes 3, mais 1 e o menos 4 menos 4 é 5 vezes menos 1 mais 1 do mesmo jeito menos 9 é 5 vezes menos 2 mais 1 e assim vai então todo mundo para lá e para cá deixa o resto 1 o 2 barra conjunto dos caras que deixam o resto 2 exemplo 17 3 vezes 5 mais 2 menos 13 é 5 vezes menos 3 e dá menos 15 mais 2 o menos 3 o 3 barra é o conjunto dos caras que deixam o resto 3 então vamos pegar aí o 18 3 vezes 5 o mais 3 e o resto 18 o 12 menos 12 menos 12 é N é 5 vezes 3 e mais 3 então deixa o resto 3 do mesmo jeito menos 4 4 barra é 14 por exemplo 2 vezes 5 10 o mais 4 14 o resto é 4 o menos 16 é quanto é 5 vezes menos 4 e dá menos 20 mais 4 tá? então a gente sempre vai ter todo mundo nessas categorias aí então quando eu falo da divisão por 5 existem somente 5 tipos de número ou ele pertence a 0 barra ou ele pertence a 1 barra ou ele pertence a 2 barra ou ele pertence a 4 barra e não tem outra alternativa tá certo? 0, 1, 2, 3, 4 barra tá bom? aham agora vamos observar e uma coisa interessante a interseção desses conjuntos é vazia não existe nenhum número e esteja em mais de um deles como é? eu posso afirmar isso, hein? é que não tem nenhum número dentro desse conjunto que se repete no outro conjunto sim, mas essa é uma maneira para a gente isso aí é uma explicação verbal eu tenho lá o meu teorema o Lidiano olha, ele me diz só existe um par dentro dessas condições então, se só existe um par certo? ou é outro par vai aí num desses valores a gente fez aí, por exemplo com 42 onde a gente multiplicou por 7 vezes 5 a gente tentou botar ele aonde? num tal de 7 barra, né? mas não existe 7 barra existe 2 barra é o cara que deixa resto 2 observe a linha do 42 lá embaixo 42, 7 vezes 5, mais 7, não é isso? sim mais 7 vezes 5, 35 com 7, 42 então, acontece aparentemente eu tenho outro ociente e outro resto, né? o 7 e o 7 só, e não é verdade por quê? porque na verdade esse ociente de 7 deixa a margem para tirar mais um grupo de 5 então, não são 7 grupos de 5 são 8 e eu volto para o 2 barra é verdade o 7 também está no 2 barra ó, 7 vezes 5 são 35, né? e o 7 também está no 2 barra o 42 está no 2 barra e o 7 também está no 2 barra por quê? porque 7 é 1 vezes 5, mais 2 concorda comigo? e o 42 está no 2 barra é 8 vezes 5, 40, mais 2 e o 7 também está no 2 barra, não é? também está no 2 barra sim, é 5 vezes 1, mais 2 então, ele vai recair no 2 barra é jeito verdade, vai estar atento mesmo conjunto não importa então, a gente não consegue achar nenhum número e esteja em mais de uma classe e se eu botar ele para a classe errada ele acaba voltando para a classe dele porque ele pode ser desmembrado tá? depois a gente faz uma demonstração formal disso eu não quero apelar muito para a demonstração formal agora também por questão de idade para não não chegar a estourar a cabeça das pessoas tá certo? agora uma coisa a gente nota e isso daí ó, 0 barra união com 1 barra união com 2 barra união com 3 barra união com 4 barra é o conjunto dos números inteiros não existe nenhum número inteiro que esteja fora dessa união aí se eu unir 0 barra 1 barra 2 barra 3 barra 4 barra todos os números inteiros estarão aí pessoal quando acontece assim tá certo? de ter uma união de conjuntos e dar um certo conjunto e a interseção desses conjuntos é vazia a gente disse a gente tem uma obertura então o Z5 é uma obertura do Z eu sei o Z5 a união o elemento dele é a interseção perdão é vazia tá? ou seja ou ela pertence a 0 barra ou pertence a 1 barra não pode pertencer aos dois ou ele pertence a 2 barra ou pertence a 3 barra não pode pertencer aos dois tá certo? então a interseção dos cinco conjuntos é vazia não tem ninguém que pertence aos cinco ao mesmo tempo e os cinco unidos dão o Z dão conjuntos números inteiros então a gente diz que o Z5 é uma obertura de Z tá? guarda essa palavra e a gente vai usá-la mais tarde é só pra você ouvir direito é cobertura ou obertura? não é cobertura eu não falo a letra C eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui pra gente salvar muito tempo tá? eu não consigo falar às vezes a letra C a letra K aquela letrinha essa letrinha aqui ó deixa eu explicar porque normalmente eu tenho problema com isso tá? então tem letras como C como K como E tá? eu não consigo falar em determinadas sílabas sempre que vocês tiverem dúvida perguntem com gentileza eu respondo com gentileza sapanei e eu mando a puta que pariu e desde criança o pessoal ficava na escola fala casa aí eu falava casa ah falou asa aí eu quebrava as pernas dele é eu fui expulso de várias escolas eu era um aluno estesito quando era do primário do ginásio sabe? no meu tempo chamava primário ginásio as escolas só não me expulsavam mais porque eu era o melhor aluno de toda escola onde eu tava sempre entendi só eles me amavam por causa do meu desintenso e me odiavam por causa do meu comportamento então era sempre um dilema e uma das coisas que me causou mais problema é obertura obertura com C obertura de uma casa obertura de telhas tá? então sempre que vocês tiverem dúvida podem perguntar gentilmente eu responderei gentilmente perfeito obrigado Ed de nada então acontece observa alguns casos interessantes aqui por exemplo o SED o SED tá onde? ele tá em dois barras não tá? o SED é cinco vezes um mais dois set não é isso? então o SED pertence ao dois barras o nove o nove pertence a quem? o quatro barras o quatro barras é cinco vezes um mais quatro agora sete mais nove dá quanto? dá dezesseis né? sim dezesseis é cinco vezes três mais um vai pertence a um barra então o sete mais nove ou dezesseis pertence a um barra agora vamos somar os barras vamos implantar uma regra de somar barra por exemplo dois barra mais quatro barra vamos chamar de dois mais quatro barra e dá seis barra mas não existe seis barra Ed você falou só tinha zero um dois três quatro barra não foi isso? é verdade mas seis é em cinco vezes um mais um que dá um barra e os seis pertence a um barra então dois barra todo número de dois barra somado com um número de quatro barra vai pertencer a um barra vamos voltar atrás pra conferir? vamos pegar um número de dois barra por exemplo o número dois vamos pegar um número de quatro barra por exemplo o número nove dois mais nove dá quanto? onze onze tá em um barra então todo número de dois barra somando com um número de quatro barra vai dar um número de um barra sim ah, entendi todo número de quatro barra somado com um número de três barra vai dar um número de dois barra aposto com seis vamos pegar um número de quatro barra vamos pegar o quatro mesmo tá? somado com um número de três barra o número oito O ato dá 12. 12 está onde? Está em dois barras. Está certo? Isso nos leva a uma lei. E a gente vai escrever e agora. Está certo? E é o seguinte, a gente pode ter uma aritmética de barras. Então, eu posso dizer e a barra, esse a minúscula representa um número, o conjunto, ele pertence. Somado com B barra vai ser a mesma coisa de A mais B barra. Ou seja, quando eu pego a divisão por 5 ou por 3, vamos manter na divisão por 5, está certo? Quando eu pego um número que está na classe A barra e somo o número que está na classe B barra, se você parar para pensar, vamos voltar nessa tabelinha e só para a gente olhar uma coisa esquisita, interessante. Eu posso representar uma classe por qualquer número dela. Por exemplo, às vezes eu digo lá, está na classe do 2, mas eu também posso dizer está na classe do 7. A classe do 7 é a mesma, a classe do 2. O 12 está na classe do 2. Então, eu posso falar classe do 12 ou classe do 2, eu estou falando a mesma coisa. Quando eu falo na classe do 4, do 4, do 14, do 9, qualquer número pode representar a sua classe. Vocês concordam? Sim. Não vai deixar o mesmo resto. Então, se eu olhar direitinho, quando eu falo um A minúsculo no barra, eu estou falando um número da classe, da classe A barra. Aí a gente tira algumas regras engraçadas, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, eu estou falando da divisão por 5, está certo? e eu escrevei a I, a gente já viu, só existe, quando falo na divisão por 5, só existe... 4 grupos. 4 grupos, 0, não, 5 grupos, 0. 5 grupos, então começando de 0 a 4. Mas vamos supor, eu escrevo assim, 7 barras. Como é que você vai saber quem é 7 barras? Ora, é fácil, é só escrever. 5 vezes 1, mais 2 barras. Olha só, é dizer, eu posso dar ou barra, olha para cima, A mais B barra, é a barra mais B barra. Sim. Então, isso aí vai ser em, vai ser 5 vezes 1 barra, mais 2 barra. Não é uma soma? Sim. Não é uma soma? Então, agora eu estou fazendo em, em é 5 vezes 1 barra, é 5 barra. mais 2 barra. Mais 5 barra, pessoal, é sempre 0 barra. Quando eu estou falando na divisão por 5, o próprio número é sempre 0 barra. Ele divide a si mesmo. Lembra, gente, diz todo mundo, todo número divide a si mesmo? 5 divide por 5, dá resto 0, né? Então, todo 5 barra na divisão por 5 vai ser 0 barra, mais 2 barra. Então, isso aqui é 2 barra. 2 barra. Ah, entendi. Isso está me dizendo e 7 barra é a mesma coisa que o 2 barra. Tá? Vamos lá. Tira. Então, se eu chegar aí, por exemplo, se eu chegar aí, por exemplo, e disser o seguinte, se eu escrever, eu estou falando ainda da divisão por 5, está certo? 8.792 barra. Isso daqui é 2 barra. Vocês concordam comigo ou não? Dá, mas... Ó, preste atenção, 8.792 é a mesma coisa de 8.790 mais 2, certo? Sim. Agora põe o barra. Dá para aplicar, é. Aí põe o barra. Aí, agora eu faço ele. Eu sei separar, eu sei IA barra mais B barra, ou A mais B barra. Então, a recíproca também vale, né? Então, isso aqui vai ser 8.790 barra mais 2 barra, certo? Sim. Isso daqui, ó, é 0 barra, pessoal. Eu termino em 0, Se ele termina em 0, ele divide por 5. E, portanto, ele pertence a... Lá se 0 barra. Ah, verdade. O mais 2 barra. Mas isso daqui é em... Isso é 0 mais 2 barra, ou seja, isso aí é 2 barra. Então, 8.792 barra e 2 barra, pô. Não é um bom dia, filho. Olha, 16 milhões, moleque. Puxa, fita, põe rápido e... Vocês entenderam onde eu estou indo chegar? Tem. Eu posso reduzir todo mundo para 1 dos 5 barras. Tá? Todo mundo pode ser reduzido para 1 dos 5 barras. Tá? Niméria, como é que você está, Niméria? Está bem, Niméria? Niméria está calada. Niméria está calada. Quando a pessoa está calada, eu fico preocupado. Eu acho gente falando. Eu acho gente duvida. Estou muito bem aqui, né? Olha, a nossa régua aí, lembrando, a nossa régua diz assim, a nossa régua principal agora diz assim, A barra, barra mais barra, 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 é igual a A mais B, barra, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, 1 milhão, 735 mil, 422, eu digo para vocês, sem medo de errar, que é 2 barra. Então, a gente pode sempre reduzir a zero e adicionar para saber de qual barra que pertence. No caso da divisão por 5, é uma beleza isso, né? No caso da divisão por 5, por 10, é uma beleza. E 1 milhão, 735 mil, 420, mais 2, barra. Mas esse, cara, eu tenho certeza, ele está em zero barra. Ele termina em zero. Vamos? Pela minha lógica, eu não entendi. 1 milhão, 735 mil, 420, é zero barra. Ele vai dar 1 milhão, 735 mil, 420, é zero barra mais 2 barra que dá 2 barra, né? Mais 2 barra que dá 2 barra. Quando eu tenho zero barra mais 2 barra, isso aqui vai ser igual a zero mais 2 barra. Mais zero mais 2 é 2. Então, dá 2 barra. Então, cara, e deixa resto 2 quando dividido por... Eu estou dizendo, quando eu digo 1 milhão, 735 mil, 422 é 2 barra, eu estou dizendo e ele divide, ele deixa resto 2 quando é dividido por 5. Edson, só tirar uma dúvida, se eu tiver 1 milhão, 735 mil, 429, eu posso decompor ele 1 milhão, 735 mil, 420, mais 7, mais 2, e aí 7... 1 milhão... Espera aí, vamos fazer na prática, vamos fazer na prática para a gente observar. 1 milhão, 732 mil, 929 é isso? 929. Beleza. Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Vamos observar. Eu posso fazer assim, cara, eu posso fazer 1 milhão, 732 barra, 9 mil, 920, mais 9. Não, ele não acaba em 2 barra, não. Perdão, ele acaba em 4 barra. 4 barra, E é 1 milhão, 732 mil, 920, mais em barra, mais 9 barra. Está certo? Ela é uma posição, A barra, mais B barra, ou A, mais B barra. Então, quando eu tenho A barra, mais B barra, embaixo eu posso separar. Esse, cara, eu sei que é zero barra, porque ele termina em zero, ele é divisível por 5. Então, isso tudo aí vai ser só 9 barra. Mas, mais 9 é em. 9 é 5 mais 4. É 5 mais 4. Agora, eu faço 5 mais 4, aí fica em. Zero barra, mais 4 barra. Ou seja, 4 barra. Então, eu sei, olhando para ali, eu sei, também podia pensar, se eu fosse mais, se eu fosse ser mais prático, né? Eu podia pensar, isso aí termina, tem outro, era que termina em 5 antes, só. É 1 milhão, eu me lembro, só isso teve 1 milhão, 732 mil, 925, mais 4. Esse é zero barra. É verdade. Ele termina em 5, está certo? Se ele termina em 5, ele é múltiplo de 5, e portanto, é zero barra. E aí, sobra só 4 barra. Tá? Mas, a gente está fazendo tudo isso, para entender que a divisibilidade, ela coloca uma ordem dentro dos números inteiros. Ela coloca uma categoria, sabe? Então, por exemplo, quando eu falo na divisão por 5, eu coloquei categorias de números inteiros, e podem ser em, os que deixam o resto 0, 0 barra, os que deixam o resto 1, barra, e existem regras entre essas categorias. Isso vale para outros números e não 5, vale para qualquer número. Vale para qualquer número. Essa é a hora de divisão por 5, e vamos pensar na divisão por 7. Tá certo? Quais vão ser as categorias da divisão por 7? E aí, eu vou dizer para vocês, de cara, e o Z, 7, né? É o conjunto dos números inteiros considerando a divisão por 7, vai ser em 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra, 5 barra, e 6 barra. Tá? Vocês confiam em mim o suficiente para acreditar nisso sem provar? Eu vejo só. Acredito sim. Por conta dos anteriores, mostra que vai sempre crescer proporcional ao divisor. 0 é igual a 0 vezes 7, mais 1, mais 0. 1 é 7 vezes 0, é 0 vezes 7, mais 1. 2 é 0 vezes 7, mais 2. 3 é 0 vezes 7, mais 3. Certo? E assim vai. Aí, quando chegar no 7, no 6, 6, 0 vezes 7, mais 6. Aí vem o 7. 7 é 1 vezes 7, mais 0. Ó, de novo eu entrei na categoria I, ó, tá vendo? Então, de 7 em 7 vai repetir, né? não concorda comigo? Aham. De 7 em 7 vai repetir. Então, eu vou dar, vou falar para vocês algumas consequências interessantes disso. Por exemplo, esse ano, o meu aniversário foi numa sexta-feira, tá certo? Esse ano, o dia 3 de fevereiro foi uma sexta-feira, tá? Eu vou fazer, ora, eu vou dizer para vocês, e dia da semana vai ser o meu aniversário ano que vem. Tá? Ora, entre um aniversário e outro, como esse ano não é de sexto, tá certo? Esse ano não é de sexto, não é isso? Então, e o ano que vem também não, né? Mas também não faz diferença, eu faço aniversário no começo de fevereiro, só farei diferença se eu fizesse aniversário depois do fim de fevereiro, quando acrescentaria um dia, não é isso? Então, entre um aniversário e outro, vão se passar 365 dias, não é isso? Aí eu vou dividir por 7. Isso aí dá quando? 7 vezes 5 dá 35, para 36 dá 1, vem easy, não é isso? 2 vezes 7, não é isso? O resto 1. Então, eu posso garantir a vocês que vem o aniversário ano que vem, aí no sábado. Vamos conferir? Vamos conferir aqui, ó, julho, julho de 23, 8 de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 24, fevereiro de 24, ó, sábado, 3 de fevereiro. Eita. Tá vendo? Por que eu pude fazer isso? pessoal? E veja só, 375 barra, é um barra, pô. Ok. Quando eu falo na divisão por 7, quando eu falo na divisão por 7, tá? Não é divisão por 5, não é não. É a hora que a gente, quando você falar em divisão, você tem que perguntar por quem, tá certo? Para poder fazer o critério de divisão. Mas, 365 barra, na divisão por 7, é a mesma coisa de um barra. Tá aí, a prova, ó. são as 52 semanas do ano, mais um dia. Ok. Então, na divisão por 7, a gente, às vezes, até escreve o setinho, indo do lado do barra, é o barra do 7, tá? Então, no 365, o barra é um barra, mas isso, enfim, eles iam i. E passaram-se 72 semanas, e o período das semanas, aí todo, por exemplo, se eu comecei, meu aniversário foi na sexta, se eu ontem 52 semanas a partir da sexta, sempre é na sexta-feira. É só somar 7. 3 de fevereiro, 10 de fevereiro, 17 de fevereiro, um 7, 24 de fevereiro, não é isso? Isso. Então, de 7 em 7 dias, aí na sexta-feira, não vai? Sobrou um dia. Quando eu ontem 52 sextas-feiras, sobrou um dia, pô. Aí você, ah, entendi, ah, tá. Outro eu fiquei pensando, eu estava pensando em fazer um algoritmo para predizer o dia que vai ficar o aniversário, com base na explicação, fiquei pensando, como é que funciona? Agora, agora entendi. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Agora, se eu pedisse para vocês, para me dizer, qual será o dia do meu aniversário? Eu sei, e no dia, em 2023, o meu aniversário caiu na sexta-feira, tá certo? Quando vai ser o meu aniversário? Em 2043. E dia da semana vai ser o meu aniversário em 2043. Tá, aí vai ser 305. Vamos ver, vamos fazer as continhas, né? Vamos fazer as continhas, ó. Para 2023, são 365 dias, tá certo? Para 2024, são 365. Tá? Vamos contar quantos anos normais tem até lá. Então, a gente tem, se a gente fizer uma contagem assim, a gente pode pensar assim, quer ver, ó? é 365 dias ou 366 dias? Tá? 365 dias. 2024, até 2024, vai dar, vai dar 366 dias, 365 dias. Mas, de 2024 para 2025, vai dar 366 dias, porque o ano que vem é de sexto. Então, no outro ano, eu teria de somar dois. Aí, eu tenho... 26, 27, Então, eu tenho 24, né? Aí, 25, aí, 26, 27, 28, né? Ó, vamos de novo, vamos de novo, só para... Ó, 2023, eu ponto lá. No meio dessa brincadeira. Como é? Não, é que eu fiz o cálculo, considerando todos os anos iguais, esqueci do bissexto. Não sei se é... Você pode fazer isso e depois somar o número de anos bissextos. Dá para fazer isso. Ó, são 20 anos. Vamos fazer, pronto, vamos fazer desse jeito. São 20... Opa! Tem que pegar a porra do pincel. Tá? Então, entre 2023 e 2043, são 20 anos. Então, são 20 vezes 365 dias. Tá certo? Uhum. Isso aí vai dar quanto? Vai dar zero, dois vezes cinco, dez... Sete mil, trezentos... Ah, dois vezes seis, doze, um, treze, não é isso? Dois vezes seis, um, sete, sete mil e trezentos dias. Mas só que nós temos, em 2024, nós temos que somar um. Em 2028, a gente tem que somar outro. Em 2032, a gente tem que somar outro. Em 2036, a gente tem que somar outro. Em 2040, a gente tem que somar outro. Tudo bem? A gente soma só cinco, então. Então, da sete mil... E para dois... Do meu aniversário desse ano para o aniversário de 2043, são sete mil trezentos e cinco dias. Então, eu preciso saber em sete mil trezentos e cinco barras. na lógica do sete. Então, dividindo sete mil... trezentos e cinco por sete. Quanto dá? Eu tenho mil primeiro, porque eu vou abater sete mil. Passada, é verdade. Você pode fazer essa conta desse jeito. Você pode lembrar exatamente disso. Olha só. Eu posso fazer aritmética também, né? Vamos raciocinar juntos. Olha só. sete mil trezentos e cinco barra vai ser ei. Sete mil barra mais trezentos e cinco barra. Sete mil barra é zero barra. Eu divido por sete. Então, eu posso esquecer. Trezentos e cinco barra... Eu vou fazer o seguinte. Sete vezes quatro não dá vinte e oito. Então, sete vezes quarenta dá duzentos e oitenta, né? Uhum. Então, duzentos e oitenta. Faltam quanto para ir para o trezentos? Faltam vinte e cinco, não é isso? Sim. Mais vinte e cinco barra. Ó, só isso aí dá zero barra. De novo. Sete vezes quatro são vinte e oito. Então, isso aí dá vinte e cinco barra. Sim. Tá certo? Mas sete... Vinte e cinco barra é a mesma coisa de quanto? Vinte e cinco barra e quatro barra. Oatro barra é vinte e um... Na verdade, vinte e um mais quatro. Exato. Vinte e um mais quatro. Então, vinte e um vai para zero barra, né? É três vezes sete. Então, sobrou só quatro barra, pessoal. Então, se era sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Em dois mil e quarenta e três, meu aniversário vai ser numa terça-feira. Terça-feira. Tá certo? É um mês interessante. Por que terça-feira? Porque sobraram quatro, né? Então, se foi na sexta, aí. Sábado, domingo, segunda e terça. Quatro. Caramba, daí. Sabe a eficiência? Dá para você fazer divisões e coisas assim com esse tipo de método? Aqui no Brasil, a gente não tem. Nos Estados Unidos, o pessoal tem o chamado pré-aula onde eles dão aula disso daí para o pessoal no ensino médio, sabe? E aí o pessoal entra na faculdade sabendo um monte de coisa mais sobre isso. Então, é bem mais eficiente. Mas eu quero amanhã, e vocês me digam onde será o aniversário. Cada um tem que saber a data do seu aniversário em dois mil e cem. Tá bom? Ok. Já são nove horas, a gente vai encerrar por hoje. Amanhã a gente vai falar sobre números primos. Tá? Perfeito. E aí a gente vai ver, tem umas diferenciazinhas quando os números são primos. Aí tem umas coisas bem interessantes na história. Ou quando não são primos, melhor dizendo, tá certo? Aí tem uns lances muito interessantes. Então, é isso, pessoal. Até amanhã. Eu acho que essa disciplina, ela é uma disciplina que abre a cabeça das pessoas. Ela é uma disciplina que muda a sua visão. Eu conheci um camarada, o Joaquim Elias, ele foi meu professor na UFRJ. Ele estava fazendo o mestrado dele quando eu estava estudando lá. Depois eu vim trabalhar com ele. Trabalhei para a empresa dele e trabalhei com o colega dele na Federal do Rio Grande do Norte, onde ele ensinava no departamento de matemática, Joaquim Elias de Freitas. O Joaquim Elias, a pessoa dizia, qual é a data do seu nascimento? Aí a pessoa dizia, dizia, do ano de 2328, seu aniversário é na terça-feira. Assim, de cabeça. E aí a pessoa ia... Antigamente, as agendas tinham os calendários permanentes. Depois eu vou explicar sobre o calendário permanente. É possível fazer um calendário permanente. Só é possível fazer um calendário permanente por conta dessa disciplina que a gente está estudando. Se você olhar, com certeza lembra, eu já usava uma fonteira de 50, a gente usava agenda. Agenda era tipo um livro, sabe? A minha mulher está fazendo assim, dizendo que usou agenda, mas aí ela se entrega, né? Tem mais de 40. Mas é mais novo, não lembro. Hoje a agenda é tudo no celular, mas com certeza, quem comprava agenda... Às vezes eu lembrava, nas primeiras páginas da agenda tinha um calendário permanente. E tinha vários calendários ali, e serviu para qualquer ano. Aí você ia ver, olha o ano, esse calendário servia para o ano tal, 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 esse outro servia para o ano tal, 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 tal. E por quê a gente consegue ter a calendário permanente? Justamente por conta da teoria da divisibilidade desse lance do 365 e do 366. A gente vai entender tudo isso. Então, essa é uma disciplina que abre a mente das pessoas. Ela cria uma situação tal que você começa a pensar sobre números de uma forma muito mais simples. Eu achei muito interessante, Alvo. Obrigado, valeu, Edson. É a primeira vez que você está participando, né, Então, seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Para quem não sabe, é o companheiro da área, né? Ela me falou que ele estava interessado em conhecer o nosso trabalho, e aí a gente trouxe ele para cá. Fala aí, Uber, pode falar. Não precisa nem levantar a mão, não. Manda a bala aí. Você está com o microfone desligado. Se você estiver falando, está com o microfone desligado. Eu, Ben, vou falar. Mas, enfim, essa disciplina, isso aí que a gente está falando, a gente está falando em matemática discreta, uma das partes da matemática discreta é a teoria dos números. Ah, está sem microfone. Então, pode escrever aí no chat. Eu leio para todo mundo. Basicamente, essa disciplina de teoria dos números é uma parte... De hoje eu entendo... Eu fui muito perguntado nas histórias primárias. Não, mas por motivos análogos, depois eu falo. Então, basicamente, assim, quando a gente fala em teoria dos números, essa disciplina que cuida da teoria dos números inteiros, como é que os números se distribuem, como é que os primos se distribuem, que é um dos grandes mistérios da matemática, a distribuição dos números primos. Você vê, ó, a gente tem 2 que é primo, 3 que é primo, 5 que é primo, 7 que é primo. Aí só vai ter um primo agora em 11. Aí tem o 13 que é primo. Aí só vai ter o outro primo agora em 17. Então, tem uns intervalos muito todos entre números primos. Você nunca tem uma previsibilidade. Então, é um dos grandes mistérios da matemática. E depois eu vou falar para vocês no final da... Agora eu posso falar. Está me ouvindo? Ah, beleza. Estou ouvindo. Pode falar. Bom dia a todos. Eu já tinha desconfiado. Eu não interferi na sua aula. Primeiro, realmente, eu fazia tempo que eu não via a teoria dos números. Eu deduzi que fosse teoria dos números. Assim, só por dedução mesmo. Lá atrás, no ginásio, eu tive boas aulas de divisibilidade. Mas confesso a você, eu nunca tinha visto dessa forma, né? Dessa forma, categorizando por grupos. Mas quando você acabou de dar a explicação do que você consegue enquadrar em grupos, por exemplo, os divisíveis por 5, aí foi uma conclusão imediata. Que se você dividir por 6, por 7, você também consegue categorizar. Fazer conjuntos de números. É bem interessante. Aí, no primeiro momento, a gente fica pensando no que se aplica a isso. Computação numérica é tudo isso. É exatamente isso aí a base. Só para lembrar, a aritmética boleana é isso. A gente tem que ir fazendo para divisão por 2. O número só deixa resto 0 ou resto 1. Eu reparei. Só deixa resto 0 ou resto 1. Quando você divide por 2. Então, toda a lógica boleana, toda a lógica de circuitos eletrônicos é fundamentada nessa teoria que a gente está vendo. Eu reparei bastante nessa parte, porque aqui na universidade, eu não tive essa ideia de visibilidade. Eu nunca tinha visto esse agrupamento. Mas nas aulas, na cadeira de boleana, na cadeira de circuitos digitais, eu tinha essas questões e aí eu fui linkando. Achei bem interessante. E dá para usar todos os agrupamentos. A gente começou a contar dividindo pelas mãos, né? Aí a gente usa a base 10, tá? Quantos organismos a gente tem na base 10? Quantos organismos a gente tem na base 10? 10 organismos, de 0 a 9, né? 0 a 9. 0, 1. São as lojas de resto. É o 0 barro. Você já usa o 0 barro? Você não sabia. Você já usa o 0 barro, o 1 barro, o 2 barro, o 3 barro, o 4 barro, o 5 barro, o 6 barro, o 7 barro, o 8 barro, o 9 barro? Quando você divide por 10. É o que o Matheus falou, Ed. Dessa forma, por essa lógica de agrupamento, eu também nunca tinha visto. Confesso a você. Eu, e olha que o meu ginásio foi bom. Um bom ginásio. Tive professor, mas dessa forma aí, eu fiquei surpreso. Interessante, né? E você... E as deduções resultam... Quando você vai observando o processo, você vai deduzindo, faz as extrapolações para as outras categorias. A nossa forma de somar... Quem aprendeu a somar? C, D, U. Ele é o quadro valor do lugar, que a gente chamava, no meu tempo, chamava quadro valor do lugar. Era para ensinar a numeração posicional. A gente bota centena, desenho e unidade. Isso. Aquilo é uma aplicação direta das classes de resto. Veja só. Quando eu somo 237, 158. Aí eu faço 8 e 7 são easy. Eu deixo 5 e boto 1. Vai 1. E é o vai 1. É a classe de resto. Quer ver? 237 está em... Se você pensar na divisão por 10, está em 7 barra. O 58 está em 8 barra. 8 e 7 dá easy. Easy é 10 barra mais 5 barra. Ou seja, é 5 barra. É o resto que fica embaixo. E o 1 foi para a classe seguinte. Toda a nossa aritmética é fundamentada nesse... E a gente já faz isso naturalmente para o 10. A gente não faz. Quando a gente tira 9 fora. Você já viu? Prova dos 9. A gente aprendeu na escola. Você faz uma soma, por exemplo, 738 e 59. Aí você pega lá, soma os algarismos, tira os 9 fora, tira os 9 fora da parcela e confere os 9 fora do resultado, da soma. Tem que bater os 9 fora das parcelas, tem que bater os 9 fora da soma. A gente está usando a classe de 9 para fazer uma verificação. A gente está usando o fato que a barra mais B barra é igual a C barra. É igual a barra da soma. É o barra da soma. A gente está fazendo isso. A gente aprende a fazer essas coisas. E ninguém fala para a gente de onde elas vêm. E esse é um dos motivos de tanta gente não gostar de matemática. Quer dizer, não, matemática é ruim, matemática é chato. É... Por isso, porque a gente termina não entendendo. A mente da criança é muito inquisitiva. Tanto que a criança faz o porquê, né? Por que isso, por que aquilo. Em vez de a gente saciar o porquê da criança, a gente veta. Ah, é por quê? É. E o professor no primário, ele não veta por que ele quer, não. Ele veta por que ele não sabe. Em geral, eu descobri isso, porque a minha primeira esposa falecida, ela... Ela era pedagógica. Eu descobri. Eles ensinam. Quando eu vi as emendas do curso dela de pedagogia, eu descobri. Ela só estava habilitada para dar matemática até o nível de intracéria. Ela saía da faculdade, mas ela só podia dar disciplina de matemática até a intracéria. Ela só sabia até... Ela li. Aí eu vou ensinar uma disciplina. Aí eu não sei por quê de nada, porque o meu conhecimento é muito pequenininho. Então, termina virando dogma. Imposto na força. O professor olha para você e diz, é por quê? E você termina frustrado. Tem grande frustração no estudante. É o resultado dele. É saber por quê. Então, dá para você ensinar esse negócio para criança pequena. A gente ensinou Dionísio a somar, subtrair, a dividir. É o que eles fazem no chamado Humon. O Humon é o método japonês de ensinar matemática para as crianças. E se baseia justamente em agrupamentos. Agrupamentos. E é um aba. O aba é um conjunto de agrupamentos também. A da linha vale dez vezes mais do que a outra, né? E aí eu somo coisas ali fazendo exatamente o mesmo princípio. Tudo é o mesmo princípio da aritmética e das barras que a gente está aprendendo. Então, Edson, fazendo aqui o fechamento para deixar vocês aí, que eu vou ter que sair. Rapaz, eu usava a aba no passado e calculava. Eu ainda tinha a oportunidade da escola a gente fazer cálculo. Não usava a calculadora. Acredite, a gente usava o ábaco. E o japonês chama isso de Soroban, né? O ábaco deles é Soroban. A gente construía o nosso ábaco e, pasmem, camarada, a gente fazia todas as operações com o ábaco. É incrível. Só que eu esqueci, Eric. Eu esqueci como fazer, mas eu usei. É o que ele chamava de computação mecânica. Tem que fazer computação mecânica. Incrível, cara. Mas é muito feliz de recordar aqui. Desculpa, vou deixar vocês, que vou ter que chegar. O chefe chegou também. O Big Boy chegou, eu tenho que seguir agora com vocês. Satisfação a todos. Bom, pessoal, um abraço para vocês. Até amanhã, né? A gente já passou um bocado do horário. Então, amanhã a gente se fala. Ed, só uma questão antes de você sair. Pois não, por favor. O sumário que nós devemos montar após as aulas é um sumário para cada aula ou é um compilado? Não, não. Se você assistiu a aula, você não precisa montar nada. É só no caso de... E não pode assistir. Por exemplo, tem gente que não está aí presente hoje, aí ele tende a assistir o vídeo lá no YouTube e fazer o sumário. Aí pode apresentar tudo junto ou pode apresentar uma coisa só, mas é só para a gente... Eu estava acontecendo, e o pessoal não estava participando da aula, estava perdendo conteúdo e simplesmente... Aí, o conteúdo é sequenciado, principalmente na área de matemática, é assim, esse conteúdo é sequenciado. O cara perde esse momento aí, ele não consegue pular mais. Ele no outro dia não vai entender. Então, eu achei um jeito de forçar o pessoal a assistir o vídeo. O pessoal é preguiçoso para assistir o vídeo, especialmente porque o vídeo dá uma hora, uma hora e pouca. Então, o que acontece basicamente é isso, é a maneira de forçar o pessoal. Eu odeio usar artifícios em didática. Ah, mas eu acho que é algo realmente necessário, principalmente para uma matéria tão complicada quanto a matemática, né? A gente não pode pular. Exato. Então, a gente... Eu me vejo em diante... Eu, provavelmente, sempre achei assim, sabe? Eu sou adulto, eu sei das minhas obrigações, eu sei, eu vou precisar disso. Porque, pessoal, para quem diz que não, mas isso é muito usado em programação. Cíclos são muito usados em programação. Por exemplo, se vocês pesquisarem aí, ou perguntarem para o chat GPT, sobre que é uma máquina de estados finitos. Ai, nossa, calma aí. Máquina de estados finitos. E você vai encontrar, na máquina de estados finitos, é exatamente isso que a gente está estudando aí. São ciclos de estados, onde há uma operação, um processo, vai passando por um conjunto de estados até voltar para o estado original. Por exemplo, eu fiz um site chamado Replay Pouper. Ajudei a fazer, né? Participei da equipe, organizei, refi, na verdade. Ele já estava feito, mas era um monolito, a gente quebrou ele, o serviço. É uma mesa de pouca. Eu tenho um estado, eu estou esperando para jogar. Depois eu estou no estado, eu estou jogando. Depois eu estou no estado, a bem de fazer o meu movimento. E aí eu volto para o ciclo. Então, tudo isso dá para ser expresso em ciclos. E vocês observaram já. E a gente trabalha com ciclos. Na casa da divisão por 7, ciclo de 7. Na casa da divisão por 5, ciclo de 5. Na casa da divisão por 10, ciclo de 10. Então, eu posso modelar uma máquina de estados finitos pensando só na teoria da divisibilidade. Isso facilita a minha lógica. Por quê? Em vez de ficar perguntando IF1, IF2, IF3, IF4, eu trabalho lá se de resto. Então, eu posso ter um contador. Eu vou só somando infinitamente e perguntando lá se de resto o sujeito está... Olha como facilita a minha lógica. Então, essa implementação dos barras facilita a vida da gente como programador. Então, não dá para ser... Ah, eu vou ser um bom programador. Tá, mas eu sei escrever a linguagem e tal. Não adianta. Se você não souber escrever. Mas usar recursos da sua cabeça para melhorar a lógica dos seus programas, não vai adiantar. Então, basicamente, isso que a gente está fazendo é para abrir a mente para a gente programar melhor. E também tem programas específicos que precisam desse ciclo. Por exemplo, o calendário que a gente acabou de falar no último calendário. O cara vai lá, chega lá e diz vou marcar o províncio para o dia tanto do tanto. Aí o meu programa tem de dizer pô, isso é domingo. Como é isso? Isso é domingo. Lá se reja. Isso é muito bacana, até porque uma pessoa igual eu, que eu ainda estou engatinhando no ramo da programação, a gente já começar o ramo entendendo essa lógica, eu acho que vai facilitar muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Eu acho que é interessante que isso foi tocado no assunto dos Estados Unidos, porque no próximo semestre eu vou ter a cadeira de autônomos onde a gente vê, Estados Unidos, Moderno Turing, então pelo menos eu já vou... Já chega com um avanço bom em relação a isso. Pois é, pessoal, então eu vejo vocês amanhã mesmo, bate horário. Beleza. Até amanhã. Obrigado. Bom dia a todos. Uma excelente aula, muito obrigado. Obrigado. Até mais, bom dia. Falou. Obrigado. Obrigado.